Amigos, bem vindos a mais um vídeo de história real do terror, o vídeo de hoje, o quadro assombrado, vamos lá, nossa história real que ficou, a vítima desse quadro foi Samantha Austin, uma menina de 4 anos, que teve sua vida tirada ao cair a filha de um senador muito famoso, e isso foi em 1887, Disque Hotel, lá tem um quadro assombrado, está mostrando a foto com vocês. Bem, já passada a foto, essa é a foto de um quadro, parece ser um quadro inofensivo e romântico, mas esconde segredos acupilantes e assustadores por trás, parece um quadro aparentemente normal de uma menina, mas não é, é um quadro que as pessoas juram, pessoas que se aproximaram do quadro, disse que se sentiam enjoados, tontos, é dizer, que se sentiam enjoados, teve reações de enjoa e tontura, isso, quando não causa a morte da pessoa, que se aproxima do tal quadro maldito, o quadro assombado do Disque Hotel, um quadro muito famoso, isso no ano de 1887, a existência do quadro continua no hotel, do tal quadro assombrado, ou quem era, né? Muitos perguntam, a menina do tal quadro, garflou na mão, meiga, acho que escondia um segredo de escuro, arrepilante, o porquê ela matava as pessoas e porquê as pessoas não se sentiam bem ao se aproximar do tal quadro, está mostrando até o detalhe, para vocês verem, e a menina do tal quadro assombrado, fica atento para você, Bem, já passado o detalhe, falta um vídeo e leio, mas enfim, parece um quadro romântico, mas não é. É um quadro famoso, irmã Sim, temido. Muitos acontecimentos aconteceram nesse quadro. Muitas pessoas não se sentem bem em estar perto dele. E sentem incomodados, e sentem uma presença, como um desafio da tal menina do quadro. Muitos dizem que vê uma bola de fogo rodando pelo hotel. E dizem que devido a esse quadro, esses acontecimentos acontecerem, as pessoas ficam apavoradas. Por isso mantêm distância do quadro. Mas enfim, será que um dia esse terror vai acabar? Até quando o quadro existir? O terror pode continuar no tal hotel Drisky. Tal hotel famoso. Que muitas pessoas já frequentaram e viram tal quadro maldito. Mas enfim, se você gosta de histórias de terror, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Mas enfim, será que um dia esse terror acabará? Ou acabará se destruir o tal quadro? Mas eu acho que não. Muito mais difícil ou mais fácil. Aconteceu uma tragédia. Do que o quadro ser destruído. Mas se você gosta de história real de terror, até sabe, não deixe de se inscrever. A existência do quadro é verdadeira. Não é fato nem mentira. Todos os relatos que existem do quadro são verdadeiros. Eu não consideraria a ninguém mesmo que tivesse dinheiro a comprar o tal quadro assombrado. Podia ter outras reações diferentes. Ou a própria casa pegar fogo com outros quadros assombrados. Também tem outros fatos arrepilantes. Mas se você gosta, está aí o vídeo. E essa ajuda também está trazendo mais sobre esses quadros assombrados. São famosos pelo mundo todo. Vamos lá, né? Essa aí é mais um vídeo de história real de terror. As fotos do quadro passando para vocês. Não se enganem com a aparência. Como não tem o ditado, não julgue o livro pela capa. Não julgue o quadro pela aparência. Não é inofensível e nem alegre. Como parece ser. É o repilante. E a história que tem por estar dele. Os acontecimentos, as experiências das pessoas. Não são experiências legais nem positivas. Mas é isso. Não deixe de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.